Bem-vindo ao Brasileirão FC no E-Football 2025. Temos uma regra pra essa série. No nosso time titular, todos os jogadores têm que estar jogando no Brasileirão. Não importa se o cara é brasileiro ou não, mas ele tem que estar lá no Brasileirão da Série A. E bom, temos um evento aqui acontecendo, tá? Com alguns jogadores. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui tudo primeiro? Tem ali o Arias, o Valencia, tem o Maurício, o Romero, o Tiquinho Soares, o Gabriel Xavier, o Kahneman e o Jandrei. Vamos começar agora já com tudo, tentando pegar aqui o melhor deles, se a Konami ajudar. E o primeiro representante, Arias, excelente, bom demais. O Arias já chega aqui pra ajudar, pra dar aquela força aqui pro nosso time. Ele joga pelo lado esquerdo do campo, depois eu vejo o que eu vou fazer com ele, mas gostei. O Arias é bom pra caramba. Bom, agora que eu vi aqui que sorteio limitado, 8, 7 de 8, ou seja, a gente pode tirar todos os jogadores, é isso mesmo? Eu pensei que a gente só teria 3 chances aqui. Beleza, eu preciso montar um time mesmo, então vamos atrás dos caras. Só vou passar agora porque não tem mais mistério. E o Tiquinho Soares chegou aqui pra ser nosso centroavante. E agora eu acho que é o melhor deles, tá? Porque saiu o Fogos e tudo. Deve ser o Valencia. Só pode. Não, é o Maurício. Ok. Bom, vou fazer o seguinte então, rapaziada. Vou pegar todos os jogadores agora e a gente já vai pro nosso time. O momento patrocínio chegou, mas ele é pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você é obrigado a pular essa parte. Pula aí. Estamos aqui com a plataforma com a Blaze e tem um joguinho aqui famoso chamado Crash. É o seguinte, tô com 3.181 e botei 1.010, tá? E basicamente aqui funciona assim. Você tem que retirar antes do gráfico crashar. É isso. Ó, ele tá subindo, tá subindo. Se você não fizer isso, você perde. E eu tô deixando. E eu queria falar pra vocês um negócio, né? Caso você tenha interesse, quer saber mais, dá uma olhadinha no site. Dá pra acessar pelo celular e pelo computador e ler os termos gerais, rapaziada. Tá indo bem demais. Ai, eu deveria ter tirado. É isso, tá? Se tiver um belo exemplo, se você não retira na hora certa, você vai perder. Se você retira ali na hora certa, antes de ele crashar, aí você vai ganhar, tá? E outra coisa, tá? Eles têm um suporte 24 horas. Então, qualquer dúvida, vocês podem ir no suporte deles, que eles vão ajudar vocês. Dá pra acessar também pelo celular e pelo computador. Vamos embora, vamos embora. Concentrado aqui pra gente dar uma recuperada. Vamos, 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 vamos. Quebrou o 3x. Boa. Deu. Resolvi tirar. Deu pra dar uma recuperada e terminar com 5.423. E o gráfico continuando, mas eu prefiro retirar. Estou satisfeito. Se você tiver interesse, eles aceitam aqui depósito mínimo de 20 reais. E outra coisa é que aceitam também depósito e saque via Pix, ficando mais rápido e seguro pra todo mundo. Outra coisa, tem um cupom LUKE. Esse cupom aqui, ó. Se você usar e for usuário novo, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais ou 40 rodadas grátis nos jogos originais da plataforma. Beleza? Sempre com muita responsabilidade. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Vai ali no central de apoio também. Pronto. Por enquanto, o nosso Brasileirão FC está assim. John Arias na esquerda é Valência de centroavante. O Lucas Moura, apesar de não ser uma cartinha do Brasileirão em si, o Lucas Moura joga onde? No Brasil, então, tá valendo. A mesma coisa serve pro Felipe Coutinho. E aí tem Rafael Veiga e Maurício aqui no meio campo. Isso aqui a gente tem que melhorar ainda, mas com o tempo a gente vai melhorando esse time. Vou contratar um lateral esquerdo agora e um lateral direito. E na zaga a gente tem o Thiago Silva com uma cartinha do Chelsea, mas ele tá no Fluminense. O Kahneman e no gol o Jandrey. Só vou inverter aqui. E agora vamos buscar um lateral esquerdo e um lateral direito. Se vocês querem dar dicas pra essa série, muito bem-vindos. É só comentar aqui embaixo nos comentários. O nosso lateral escolhido foi o Guilherme Arana. Já tá aí. Espero que você jogue muito. Quer dizer, que você jogue muito. E o nosso lateral direito é o Pumita. Isso mesmo. O jogador do Vasco. O P e alguns jogadores do time ficou assim, tá? Destaque pro Arias, que foi pra 96 aqui. O Valência que tá com 95. O Felipe Coutinho, 93. O Lucas, 93. Maurício aqui é o P, mas ele tá fora de posição. O Veiga não upei ainda. Guilherme Arana e Puma foram upados. Thiago Silva também foi upado, mas não até o Máximo. O Kahneman não foi upado. E o Jandrey também não. Então, é o nosso primeiro time. A primeira versão do Brasileirão FC. Agora é a hora de testar o time em campo. Vamos fazer uma partida aqui online, tá? A gente vai pegar esse time aí, né? Não sei quem é, mas ele é um pouco mais fraco que o nosso, pelo que eu vi. Tem aquele modo que se chama My League, se eu não me engano. Que dá pra jogar o Brasileirão. Eu acho que dá pra gente jogar com o nosso time ou estou enganado? Comenta aí. Pensando em ideias mesmo pra gente fazer com esse time aqui. Ou a gente vai jogando online e subindo em divisão até tentar chegar o mais longe possível. Vamos ver o nosso time aqui como que tá agora. Ó o Coutinho já quis... Aí, ó. Ah, toquezinho errado, né? O Lucas... Foi... Nem sei que eu roubou a bola. Foi o Arana, acho. Tava fora de posição. Olha o... Fala do Pumita. Fala do Pumita agora. Mandou muito. É um passo horroroso. E eu tô acostumado com aquele meu time que é mó bom. Aí pega um time aqui e me capenga. Eu tenho que me quebrar. Não, passei errado. Boa. Aí, já andrei. Mandou bem. Isso. Vai embora, vai embora. Ah, então foi um bom passo. Caramba na velocidade não vai ser uma boa, né? Nossos meio de marcadores não são meio de marcadores. Tá impedido. Nem vem, tá impedido. Ó o Maurício. Boa. Bolão. Vem pro Coutinho. Tentar o chute com ele. Boa, Coutinho. Chutou bem. Chegou bem. Pressiona, pressiona áreas. Não deu. Briga. Briga aí, cara. Aí, valeu, Coutinho. Vou achar um espacinho aqui. Ah, não. Aí vai quebrar que minha zaga é lenta. Deu bom, deu bom. Vai lá, Arana. Ganeman. Saiu bem. Coutinho. Boa bola. Arias. Aí. Arias. Ah, travado, mano. Vamos lá. Estamos chegando bem. Que bom. Ai, ai, ai. Boa, Kahneman. Boa bola. Boa bola. Boa bola. De novo. Ah, outra boa bola, mas não conseguiu dominar. Quase. Não acredito que sobrou pra ele. Bem, Pumita. O time tá. Aí. O time tá bem, tá? O time girou bem. Não. Aí, boa. Vamos. Vai, Couto, pra fora. Não acredito. Mano, como? Como é que não entrou, na moral? A jogada foi linda ali, ó. Tabela com o Veiga. Nossa, o Veiga ganhou de dois no corpo. Cara, passou muito perto. Hum, boa jogada dele. O cara, mas tá jogando bem pra caramba. Aí, vai passar aqui. Boa. Ah, e a Arana agora dominou mal a bola. Bola perigosa. Até que o Veiga ganha. Foi bem. Maurício. Vai. Eu pensei que tinha sido o gol. Eu juro. Eu pensei que tinha sido o gol. Mais uma boa chegada. Cara, boa jogada. Acho que foi do Arias ali. Ele chutou bem, mas foi pra fora. Boa, Pumita. Ó o Veiga. Ó o Veiga. Pegou de novo. De novo não. Foi a primeira que ele pegou, né? As outras tinham ido pra fora. Cara, o Pumita tá jogando muita bola. Aí. Agora. Tem que ser que... Ai, vai. Impressiona. Mano, tem que ser esse gol. O Pumita aqui de novo enchendo o saco. Perdeu agora. Boa. Boa. Teremos um minuto de agréscimo. Hum. Ok. Nosso time tá bem. Tá. Tem que fazer o gol. Boa pro Miller. Aí. Vai embora. Maurício. Vem. Valência tá um pouco sumida. Boa bola. Vamos! Felipe Coutinho. Finalmente. Depois de duas tentativas dele. Agora a bola entrou. Cara, golaço, tá? Jogada trabalhada lá pelo Pumita. Pelo Maurício. O Valência, que tava sumido, apareceu bem. Ó. Toda jogada trabalhada. E aí, finalizou muito bem. Aí. Vai na frente. Passa errado. Fechar em cima. Cuidado. Não. Já andrei. Salvou e salvou muito. Vai, Arias. Vai de novo no Arias. Ó, Arias. Ah. Bateu mal. Pumita. Mais de um bloqueio dele. O Lucas Moura também meio sumido. Acabou perdendo a bola. Bola passou. O Arana. Arana bem. Boa, Coutinho. Boa bola. Ah, não, Valência. Não passa assim, cara. Gira o corpo ali e faz um passo normal. Sem fazer assim. Partidaça do Pumita. Impressionante. Bola chega no Coutinho. O que foi isso, mano? O que eu tentei fazer aqui? Nem eu sei, né? Na verdade, eu quis chutar forte e apertei o botão de fazer cavadinho. Aí, Puma. Ah, o Coutinho agora brincou e perdeu, tá? E aí, situação complicada. Thiago Silva na experiência. E agora, hein? Só tá 1x0. Pra fora, pra fora. Se atrapalhou. Boa bola. Vai, Lucas Moura. Posso acionar ele um pouco no jogo. Tá sumido. Isso. Ah. Nossa, bola no meio da zaga. Veiga tá chegando. Não é a dele muito marcar ali. Boa, Jandrei. O Coutinho já girou. Bolão, bolão. Isso, Lucas Moura. Ai, quase. Caneman. Thiago Silva. Tira daí, tira daí. Isso. Isso, time. Direitinho. Vai. Ai, deu uma adiantada demais no final. Thiago Silva. Perdeu. Iai, ai. Ai. Caramba. Maurício, que lentidão. Tá valendo tudo. Meu Deus. A bola tá procurando eles, parece. Acaba de ser um lançamento bom, tá? Vencemos a nossa primeira partida aqui com o nosso Brasileirão FC. Caramba, o Coutinho foi o melhor em campo. Que doideira, velho. Nosso time foi melhor a partida toda pra finalzinho ali. Parece que a bola queria ajudar eles, né? Olha o Coutinho aí, cara. Que da hora. Na entrevista. Ó, confesso pra vocês que tô bem animado pra fazer essa série. Procurar jogadores aí pra gente trazer pro nosso time. É preciso da opinião de vocês também e também de dicas. O que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer. Se a gente joga algum outro tipo de modo com esse time. A gente vai construir junto aqui um time bem legal do Brasileirão. E aproveitar que tem essa parceria Brasileirão com a Konami. Então, cada evento que tiver, a gente vai estar aqui fazendo e cobrindo junto. E tentando as melhores cartas. E sempre tentando também deixar o nosso time mais forte. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E até mais.